Por favor, Paulo Cavalcante, seja bem-vindo, boa noite. Sua pergunta, seu questionamento e também sua fala sobre a polarização. Boa noite, Divaldo. Boa noite, Zé. Boa noite, Samuel. Boa noite, meu querido governador Daniel. Boa noite, você. Boa noite, Zé, equipe, Rema TV e você que nos assiste sempre aqui de segunda a sexta. Gente, a polarização é sempre ruim. Sim, nunca é bom. Os extremos não são bons. Não é algo bom. Tudo que tira o princípio de nós entrarmos num acordo é algo que puxa sempre para si próprio. E sempre que você vai puxar só para você, você vai desagradar alguém. Um casamento só consegue ser um casamento duradouro quando os dois entram num consenso. Um cede aqui, outro cede ali e a gente consegue fazer o meio de campo. Eu acredito nisso. Dentro dessa luta, o problema é que a polarização só existe a partir do momento que nós tomamos uma posição mais à direita. Até um tempo atrás, nesses últimos, desde que saímos do militarismo, a direita foi desaparecendo com o tempo. Estava fora de moda. A moda era você ser de esquerda. Você tinha que ser de esquerda. Era bonito, era legal, era charmoso. Só que o pessoal não entendeu a visão da esquerda. Quando a esquerda dominou e polarizou tudo, que o pessoal começou a abrir os olhos e falar poxa, isso não é legal. Então, aí começou a ter um debate. Esse debate começou a virar polarização. Mas eu não acredito na polarização. Eu acredito no consenso que leve a um crescimento pelo Brasil. Eu acho que o poder a qualquer custo nunca foi bom. Eu sou utópico. Eu sonho com um Brasil que dá certo ainda. Eu sou utópico. Eu sonho com algo que nós vamos ter uma nação mais cordial, mais sincera, onde as organizações vão funcionar de verdade, onde não vai haver a cabide de emprego, onde cada momento da sociedade vai ser, cada parcela da sociedade vai ser atendida como deve ser. Mas...